Olha aí gente, hoje o São João aqui em Inferno Velho, veja aí ali o Recreio Operário, então essa parte aqui é pro pessoal dançar, aqui é o palco, onde hoje vai cantar Mano Walter, Magníficos, também aqui, o espaço é esse aqui do povo dançar, ali vai ficar o prefeito e os baba-ovo, puxa saco, tudo vai ficar ali ó, o prefeito e os puxa saco vai ficar tudo ali ó, ali, aqui é os ambulantes, ali é os cozinheiros do prefeito, que é sempre assim, prefeito fica no bom lugar, o povo fica na chuva mesmo, no meio das águas, o povo vai tudo se lascar, e é assim mesmo, muita chuva, não para de chover, é isso aí. Apesar que esse evento era pra ser feito na praça, 20 horas.